Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 13 de março de 2019. A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Qual seja o seu problema aí no seu bairro, na sua rua, envie fotos e imagens aqui para o nosso WhatsApp. Você se inscreva também aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias. Dá um joinha, clique aí no gostei e também na sequência no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes das notificações, então, aqui dos novos vídeos do nosso canal. É o canal da TV SB Notícias. Vamos lá, começando o nosso jornal. Começando com informações. A Prefeitura de Nova Odessa confirmou ontem, terça-feira, a exoneração da Secretária de Desenvolvimento Econômico, a vereadora licenciada Carol Moura, que virou ré em uma ação penal acusada de ter praticado um curto, numa loja de roupas no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Isso ocorreu no dia 17 de fevereiro. Segundo a administração, Carol pediu demissão do cargo, que ocupava, né? Desde o agosto do ano passado, Carol foi flagrada com cinco peças levadas de um provador da loja Zara, avaliadas em R$ 925. Ela foi presa e ficou detida na cadeia feminina de Paulínia, e liberada no dia seguinte, após audiência de custódia e pagar fiança. Portanto, ontem, essa notícia de que ela pediu o afastamento, a exoneração da secretária, pediu as contas, deixou o cargo como secretária de Desenvolvimento Econômico e Vereadora. É, Nova Odessa, vivendo uma situação bem delicada na política, né? Olha, a Renan da Silva Soares é morador lá do bairro Conjunto Romano, e nas últimas semanas ele recebeu duas multas, isso mesmo, duas multas da Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste. O que aconteceu, gente? É por ele manter um comércio irregular lá no bairro, nas garagens. Por estar desempregado, Renan foi aprender o ofício de cabeleireiro, montou um salão improvisado na garagem de seu prédio e começou a trabalhar. A primeira multa no valor de R$ 953,40. A segunda multa veio agora em março de 2019 e o valor é de R$ 470,93. No ano passado, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, informou que as construções irregulares existentes no conjunto romano utilizadas como comércio e moradias seriam removidas. É uma situação difícil, né, para esse jovem ali, né, que está tentando a vida de um outro jeito. Situação aí de muitos trabalhadores, de muitas pessoas que perdem aí os seus empregos e vão tentar a vida de uma outra forma. Vamos com esse caso agora, aqui no Jornal da TVSB Notícias. Ediverson Roberto Santana, de 41 anos, morador do Jardim das Laranjeiras, aqui em Santa Bárbara do Oeste, descobriu uma doença rara, chamada Síndrome de Budi-Kiari. Em virtude disso, ele precisa com urgência de um transplante de fígado. Segundo informações de seus familiares, o caso dele precisa ser encaminhado para o Hospital das Clínicas Unicamp. A família luta por essa transferência e busca recursos e apoio de autoridades. O rapaz já teve duas graves hemorragias internas devido a essa doença. Bom, o Jornal da TVSB Notícias vai ficando por aqui. E outras informações e notícias você acompanha pelo portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Para você, uma ótima quarta-feira. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho